Se você chegou até aqui, é porque você deve estar na dúvida se aquela tua caixa JBL consegue comunicar com a caixa do teu melhor amigo. Você ouviu falar que é possível conectar até 10, 20, 50 JBL uma do lado da outra e todas tocar o mesmo som. A tua soundbar, será que integra com aquela tua flip, com aquela tua caixinha charge ou com a boombox? Fica comigo, nesse vídeo eu vou responder essa e outras dúvidas da integração dos equipamentos JBL. Fala galera, beleza? Sou o Francisco, especialista aqui da Audio Prime e nesse vídeo, junto com a minha colinha, eu vou falar pra vocês como é o protocolo de comunicação entre os equipamentos da JBL. O objetivo desse vídeo é entender quais modelos são integráveis entre si, ok? Então eu quero inclusive agradecer esse vídeo ao engenheiro Silvio, lá da Harman, da JBL, que é especialista nesses produtos e me ajudou muito a escrever essa pauta. Vamos lá! As caixas mais antigas, a Flip 3, a Charge 3, a Xtreme e a Pulse 2, tem a tecnologia JBL Connect, ok? Essas caixas com a JBL, com a tecnologia JBL Connect, elas conseguem interligar no máximo dois equipamentos. Então se você tem uma Flip 3 e quer interligar com outra Flip 3, você consegue fazer as duas tocarem ao mesmo tempo. Se você tem uma Flip 3 e uma Xtreme, você também consegue, mas limitado a dois equipamentos, conectar elas pra tocar o mesmo som, ok? Até então a JBL tinha aquela Soundbar 450, isso mesmo, a Soundbar 450BT, que também tinha a tecnologia Connect+, e era possível interligar uma Soundbar 450BT, junto com uma Flip 3, ou com a Charge 3, ou com a Xtreme, ou com a Pulse 2, que todas elas tem a tecnologia JBL Connect, ok? Depois, com o lançamento da Flip 4, saiu a tecnologia Connect+, que é muito fácil de identificar, o editor vai colocar aqui pra nós. É aquela JBL, aquele equipamento da JBL, que tem aquele símbolo com a ampulhetinha. Esses são os produtos, aquele que tem no menuzinho o símbolo daquela ampulhetinha, são os produtos que saíram JBL Connect+. Esse sim, já é um equipamento muito mais forte, muito mais conectado, que você consegue colocar até 100 caixas simultaneamente, beleza? Até 100 caixas simultaneamente em produtos Connect+. Mas, importante, os produtos Connect+, eles não se comunicam com os produtos da linha Connect. Os produtos da Connect+, são a Flip 4 e a Xtreme 2. Todos os produtos novos, a partir de agora, esses mais atuais, com a ampulhetinha, já são os Connect+, ok? Ah, ainda é importante lembrar, o Connect+, ficou restrito apenas à linha das caixas portáteis. Nenhuma soundbar nova, a BAR 2.0, a BAR 2.1, o BAR 3.1 e a BAR 5.1, veio com o protocolo de comunicação Connect+, ok? A JBL entende que uma soundbar é uma soundbar e uma caixa portátil é uma caixinha portátil. Então, atualmente, elas não se comunicam. Provavelmente, no futuro, a gente deve ter algum produto que una todos através de um Wi-Fi, através de algum outro protocolo que a gente sabe que está em desenvolvimento, assim como outras marcas também já possuem. Uma curiosidade é que a Charge 3 é a única caixa versão Connect que, ao parear via aplicativo Connect no celular, automaticamente, ele atualiza a caixa para o Connect+, e aí ela se torna compatível às outras caixas Connect+, a Xtreme 2, a Flip 4 e as novas caixas que têm aquele simbolozinho da ampulhetinha. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Fazendo agora um resumão. As caixas antigas têm só o Connect, só se comunicam entre si e, no máximo, dois equipamentos. As caixas portáteis Bluetooth nova, elas já possuem o Connect+, são aquelas que têm ampulhetinha e elas se comunicam com até 100 dispositivos, ok? E as soundbars novas, a bar 2.0 até a bar 5.1, ela não se comunica com ninguém. Beleza? Galera, eu espero que eu tenha conseguido tirar essa dúvida de vocês. Se não ficou claro, escreve aqui embaixo, vou tentar ajudar. Essa dúvida, acho que me perguntam quase todo dia lá na loja. E é isso, se você gostou, se inscreve no canal, dá uma curtida. É muito importante para eu saber se você está gostando da qualidade dos nossos vídeos, ok? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!